A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara do Recife, sob a presidência de Samuel Salazar e com participação de Aderaldo Pinto e Marco Aurélio Filho, se reuniu para dar parecer a projetos em tramitação na Casa. Cinco receberam parecer pela rejeição e seis projetos foram aprovados. O PLO 136 de 2019, da vereadora Ana Lúcia, que proíbe a ofensa a crenças e dogmas religiosos. O PLO 183 de 2021, também da vereadora Ana Lúcia, que dispõe sobre a fixação de listagem de medicamentos proibidos, interditados e suspensos nas farmácias e drogarias do Recife. O PLO 148 de 2021, de Heriberto Rafael, que dispõe sobre o acesso irrestrito e preferencial das pessoas consideradas grupo de risco da Covid-19, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. O PLO 163 de 2021, de Aderaldo Pinto, que trata da instalação de piso antiderrapante em áreas molhadas nos banheiros públicos e privados de uso coletivo no Recife. E dois projetos de lei do Executivo. O de número 26 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o imóvel integrante do seu patrimônio ao Poder Executivo do Estado de Pernambuco. E o PLO 27 de 2021, que cria o auxílio social destinado aos ocupantes de áreas públicas desalojados de suas moradias para fins de execução de obras públicas, aprovado com emendas dos parlamentares. O parecer é pela aprovação com as emendas 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 9, 10, 11, 15 e a subemenda 01 da relatoria. Obrigado a todos. Ficamos pré-convocados para a semana que vem, uma nova reunião da Comissão de Finanças e Orçamento. Encerrada a nossa reunião de hoje.